Sonho Animal, oferecimento Loma Engenharia, construindo o futuro. Supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Me desgoto, só sai aqui. E aqui a sensibilidade vai ser por lá. Vocês viram no programa anterior que uma semana nós gastamos com demolição e com a definição do projeto, correto? Mas então, essa semana foi altamente produtiva, mesmo chovendo em Anastatuba e fazendo frio. Então você vê que a equipe está bastante confiante e produtiva. Essa semana nós fizemos o radier, nós fizemos a alvenaria, nós fizemos a estrutura de telhado, toda a tubulação de elétrica e de hidráulica e colocamos os cachilhos. Hoje nós estamos terminando o revestimento externo, que é o reboco da casa. Nós tivemos que adotar nesse empreendimento, nesse sonho, fazer a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, ela retira da obra toda a parte de carpintaria. Então é um método construtivo que é mais rápido e eleva a casa pronta. Então nós não teríamos necessidade, que é uma casa sem laje, uma casa simples, não tem sobrado nada. Mas enfim, no caso do tempo, nós adotamos esse método construtivo ao alvenaria estrutural. Por isso que o Otávio e a equipe tiveram esse sucesso. De uma semana, a casa já estar coberta. Fiquei contente, o produto está ficando muito bom. Os dois quartos ficaram excelentes. A cozinha, a sala, o banheiro. A qualidade de vida da família vai melhorar muito. Então, aguardem. Nós vamos ter mais uma semana, uma semana apertada. E nós vamos ter que terminar a parte externa. E essa semana nós não conseguimos fazer nada na parte externa por causa da chuva. Nós vamos ter que fazer o revestimento de gesso em todos os ambientes internos, que ainda não começou. O pessoal está chegando agora na obra para iniciar os trabalhos. Nós vamos ter que fazer a pintura interna e externa. Toda a parte de enfiação da casa. Toda a parte de iluminação, de instalação de lustros. E a parte de revestimento cerâmico. Tanto de parede, na cozinha e nos banheiros. Como também no piso, que ainda nós não colocamos. Então, assim, tem muito serviço para fazer. Mas, conversei com o Otávio e com os profissionais aqui. Tranquilo. Estava preocupado com os vecheiros, mas eles já chegaram na obra e vão iniciar o trabalho agora. Então, assim, fica confiante. Não perca o próximo programa, que nós vamos entregar mais um Sonho Animal realizado. Eu acho que eu trouxe um sonho, filho. Eu acho que eu trouxe um sonho. Qualquer hora ela ia desabar. Achava o escorpião. Um dia meu netinho tinha o escorpião lá dentro do banheiro. Eu não dormi de noite. Fiquei com medo de ficar meu netinho. Oh, meu Deus, agora tá linda, né? Tá linda, linda, linda. Essa casa linda. Muito obrigado mesmo que vocês estão realizando o sonho da nossa família, que era construir uma casa. E quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada a todos. A equipe do Vaguinho Animal, a equipe da Lome, todos. Sonho Animal. Oferecimento. Lome Engenharia. Construindo o futuro. Supermercados Rondon. Qualidade e preço bom.